Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Kenji, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Japochan. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês aqui sobre isso daqui, protetor pra porta de carro no formato espaguete macarrão. Ele é super flexível, resistente, com alta durabilidade, muito super leve e com proteção anti-impacto. Ele é muito bom pra você proteger a porta do carro. Brincadeira. Eu vou produzir esse protetorzinho aqui e eu quero vender ele no Mercado Livre. E pra eu vender ele eu precisava colocar uma etiquetinha. E é sobre isso o vídeo, sobre a etiquetinha. Eu precisava fazer essa etiquetinha aqui ó, pra vender ele né. E pra eu fazer essa etiquetinha eu comprei isso daqui ó. Eu não queria fazer merchan, mas a etiqueta é a Pimaco 6080 carta. Ela é utilizável em inkjet e laser. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu testando ela na minha impressora inkjet. Eu vou testar ela também na impressora laser. Aí HP, tô fazendo merchan pra vocês hein. Depois vocês me pagam. E no vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu entrando lá no site da Pimaco, pegando lá as formatações, fazendo a etiquetinha e ver se vai dar certo. Tanto na impressora inkjet como na impressora laser. Vamos conferir aí no vídeo? Bom, então sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Bom, então vamos lá pessoal. A primeira coisa que vocês tem que fazer é entrar nesse site aqui ó. www.pimaco.com Vamos lá, vamos entrar nele lá pessoal. Pronto pessoal, tamo aqui no site da Pimaco. No site da Pimaco, o que você tem que fazer é entrar na aba downloads. Entrou na aba downloads, você pode tentar usar esse programa. O programa assistente da Pimaco pra você fazer etiqueta. Aqui você pode tentar trabalhar online ou offline. Eu baixei o programa do offline, vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o programinha da Pimaco, que eles disponibilizam pra você fazer etiqueta. E acessar a versão offline. Você acessa essa opção ink e laser. Projetos. Aqui tá disponibilizando todas as etiquetas que vocês podem customizar. A etiqueta que eu comprei foi a C180, é só clicar nela aqui. Aqui tem uns padrões que você pode utilizar. Eu coloco direto branco porque eu queria customizar minha própria etiqueta. Você faz a sua etiqueta aqui, que você quer. E depois você vem aqui e só replica. Você replica nos restantes das folhas e depois no final você manda imprimir. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu tentei fazer etiqueta aqui nesse programa da Pimaco. E é muito difícil. Muito difícil você customizar aqui. Por isso eu fui pro Word. E eu vou mostrar pra vocês como vocês fazerem a etiqueta no Word. Pra vocês customizarem a etiqueta no Word, vocês tem que ir na aba parâmetros de impressão, inkjet laser, especiais, carta e A4. No meu caso, eu tô usando o Word 2016. E aqui não tem a opção Word 2016. Tem a opção Word 2007, 2000 XP 2003 e Open Office. Pra você que tem o Word 2007 pra frente, eu acredito que vai servir esse daqui. O do 2007. Porque eu tenho o Office 2016 e funcionou com esse procedimento do Word 2007. Clica aqui na abinha de 2007. Aí ele vai pedir pra você baixar um documentozinho. Pronto, baixou. Vamos abrir ele pra eu dar uma olhada. Então aí na tela tá pra vocês o procedimentozinho que você vai ter que seguir pra você configurar a etiqueta. Vou colocar o procedimentozinho aqui em algum canto na tela. Pronto, coloquei aqui o procedimento na direita aqui pra vocês irem seguindo. Entre no Windows, selecione a guia Correspondências. Selecione Etiqueta. Etiqueta. Vai em Opções. Em Informações da Impressora. Em Impressoras de Páginas. Clica aqui em Impressoras de Páginas. E dá nova etiqueta. Olha lá o procedimento falando. Aqui em nova etiqueta. A primeira coisa que você tem que fazer é setar o número de etiquetas por linha e linhas por página. O número de etiqueta por linha é 3. No meu caso é 3. E linhas por página é 10. Aqui deu 3. E etiquetas por linha é 3. E linhas por página é 10. Pronto. Setou esse primeiro parâmetro, esses dois parâmetros, você parte pros próximos. O próximo parâmetro que você vai colocar é esse daqui. Margem superior. 1,27. 1,27. O próximo parâmetro é 0,48. 0,48 de margem lateral. Você vai seguindo aqui pra direita. E aqui de cima pra baixo. 0,48. O terceiro parâmetro é densidade vertical. Densidade vertical 2,54. 2,54 da untada. Vocês estão vendo que ele deu problema? Ele não setou 2,54. Se acontecer isso, se não setar, você continua. Você continua colocando os próximos parâmetros e depois você vê se volta e arruma. Mas você continua. Densidade horizontal 6,98. 6,98. Também não setou 6,98. Vamos aqui. A altura da etiqueta. A altura da etiqueta é 2,54. 2,54. Ó, vocês notaram? 2,54 entrou. A largura da etiqueta. A largura da etiqueta. 6,67. 6,67. Pronto. Entrou os 2,54. E os 6,67 entraram. E só que essa densidade vertical não entrou. Vamos voltar. Densidade vertical 2,54. 2,54. Ó, agora foi. Viu? Vocês continuam e depois voltam. Se não conseguir setar algum parâmetro. 2,54. E aqui, ó. 6,98. Já entrou no 6,98. Que eu tentei setar e não entrou naquela hora. Mas agora entrou. E aqui, ó. Carta paisagem. Não. Você volta. Você coloca carta. Formato carta. Porque é o que está colocado aqui na etiqueta. Formato carta. Agora vamos conferir tudo de novo, né? Você confere todos os parâmetros de novo. Conferiu tudo. Você pode atribuir o nome para essa etiqueta. Por exemplo. Pimaco. Traço 6080. Colocou o nome para essa etiqueta. Ok. Clicou em ok. Pronto. Você já configurou tudo. Já está aqui, ó. Configurado, ó. Pimaco 6080. Está aqui gravado. Você dá um ok. E aqui, ó. Já vai aparecer, ó. A Pimaco 6080. É a etiqueta que está configurada no momento. Se você clicar aqui, novo documento. Ele já vai criar o documento da etiqueta que você criou. Com esse texto aqui, ó. Com esse texto que aparece aqui. Se você quiser colocar qualquer texto, por exemplo. Teste. Vai colocar teste em todas as etiquetas do novo documento. Você aperta aqui, novo documento. Pronto. Ele colocou teste em todas as etiquetas. Se você não quiser esse teste em todas as etiquetas. Você volta aqui na aba correspondências. Etiquetas. Esse campo está em branco, ó. E está setada a etiqueta 6080. Se esse campo estiver em branco, você dá um novo documento. Ele criou um formato totalmente em branco. Sem nada, ó. Agora, essa é a formatação que você tem que usar. Tanto na impressora DeskJet quanto na impressora LaserJet. E agora, vamos testar. Vamos testar se vai ficar tudo certinho. Ó. Vamos testar com essa etiquetazinha que eu criei. Para colocar lá no meu produto. Para a venda. E para na hora da impressão. Você aperta o Ctrl P. Da impressora, né. Vou testar primeiro com a impressora 2540. Minha impressora DeskJet. A cartucho de tinta. Toma muito cuidado com isso. Você tem que configurar em formato carta. Aqui. No Office. E também nas propriedades da impressora. Você tem que colocar formato carta. Nas propriedades da impressora. Na minha impressora, eu tenho que colocar aqui em avançado. Clicar em avançado. Formato carta. Todos os lugares tem que estar configurando com formato carta. Dá ok. Dá ok. Coloca lá. Coloca lá a etiqueta na impressora. E vamos mandar imprimir, né. Vamos ver. Olha como saiu torto. Não saiu certo. Pessoal. Não saiu certo. Bom, então como vocês viram aí no vídeo. A etiqueta saiu torto, né. E eu vou mostrar por quê. Por que que saiu torto. Vocês tem que vir aqui, ó. Na lupinha do Windows e com o digital. Impressoras. Que é a impressora DeskJet. Você clica aqui. E vai na impressora que você quer. 2540. Preferências de impressão. Clica em preferências de impressão. E dá avançado. O problema é que na configuração do Windows. Ele ainda está como a 4. Ele não está como carta. Você tem que mudar inclusive no Windows. Não basta só lá na impressão no Word. Tem que mudar no Windows. Você mudou no Windows. Você muda para a 4. Dá ok. Dá ok. Pronto. Agora sim. Agora você manda imprimir lá. Agora vai dar certo. Aí. Está vendo? Saiu bem certinho. Deu certo. Deu certo pessoal. Toma cuidado. Configurar ali na hora da impressão. E no Windows. Só tomar cuidado com isso. E agora vamos testar na impressora laser. Pronto. Vamos mudar a impressora para a impressora laser. M201. Nessa impressora vai sair preto e branco a etiqueta. Ela fala que é laser e ela funciona com o tônio. Pronto. Vamos mandar imprimir. Andei. Vamos ver se puxa a etiqueta agora. Agora puxou. Vamos ver se saiu certinho. Saiu certinho. Dentro das bordas. Olha que legal. Ficou bem legal a etiqueta. Certinho. É isso. Sucesso pessoal. Então era isso pessoal. Sucesso. Consegui aqui fazer a etiquetazinha. E coloquei aqui no produtinho que eu vou tentar vender no mercado livre. Ficou legal a etiquetazinha? Será que eu vou ficar rico e vou sair do YouTube? Bem difícil eu acho né. Bom. Mas e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa? Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. E se você gostar de conteúdo de PC. Videomaker. E dicas para YouTubers. Se inscreve aí no canal. E dá essa força aí. Muito obrigado pela presença. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Pus. Tchau.